Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje nós vamos ver um tutorial de como se defender de uma ameaça com faca no pescoço se você estiver de joelhos. Vamos ver agora um tipo de agressão de cunho sexual com uma faca em que o agressor obriga a vítima a ficar de joelhos para tentar uma agressão sexual. A primeira coisa que fazem é colocar a faca no pescoço. Isso é uma ameaça. O agressor quer algo, quer conseguir alguma coisa dela. A ideia aqui não é falar de um ataque. Falaremos sobre isso em outro tutorial porque hoje o tema é ameaça e, além disso, obrigando a vítima a ficar de joelhos nesta altura. Este seria o problema. A faca pode estar de um lado ou do outro. A manobra que é preciso fazer para se defender é essa. Veja que a primeira coisa que acontece é que ela vai se defender da faca de forma contrária ao seu corpo. Além disso, repare no movimento que ela faz com o corpo para se afastar da faca. Nem pense em fazer manobras como tirar a faca do criminoso ou passar na frente dela porque, nessa situação de estresse, nem pense em fazer manobras como tirar a faca do criminoso ou passar na frente dela porque, nessa situação de estresse, talvez no escuro ou, sei lá, à tarde da madrugada, enquanto você volta para casa, ou mesmo em um ambiente fechado, quando estamos aqui, o mais importante é se afastar da faca e bloquear o braço, bloquear completamente uma extensão, um bloqueio articular. Isso porque, se eu quiser acertá-la, talvez acabe movendo ela para o chão, mas a faca não vai se aproximar dela. Segunda parte importante, machucar o agressor o mais rápido possível e, para fazer isso, preste atenção. Às vezes, eu estou mais alto agora e ela está em uma posição mais baixa do que o normal. Então, o que ela vai fazer é apoiar os joelhos e ter um ponto de apoio na hora que ela me acertar. Normalmente, o lugar que atacamos é o nariz. Além disso, mantenho o braço completamente estendido para impedir minha reação. E depois de dois ou três socos, o normal é que o agressor solte a faca. Então, é importante acertá-lo em cheio, na região da virilha, que é o que vai neutralizar completamente nosso agressor. Como conselho, minha sugestão é, estando aqui em pé e ela está me acertando, não pare de bater e de ferir o agressor até que ele solte a faca e só então você vai soltar esta mão e começar com chutes, socos e pontapés, ou o que você preferir. É importante compreender que o problema neste caso da faca é a parte afiada e se coloco aqui e se quisesse, faria isso e você não teria nenhum tipo de proteção. Por sorte, nas ameaças a gente tem mais tempo do que nos ataques, porque nos ataques o objetivo está muito claro, que é te ferir ou te matar. No caso da ameaça, ele quer algo, às vezes é algo que eu não posso dar, outras vezes estão me prendendo enquanto fazem alguma coisa a uma terceira pessoa, um filho, filha, uma irmã, e isso é um problema. Por isso, o mais importante na ameaça com faca quando estamos ajoelhados, antes de acertá-lo ou qualquer outra coisa, é afastar a faca, a segunda coisa é ferir o agressor, a terceira coisa é bater nele até que solte a faca e o quarto, já podemos soltar e começar a parte do combate. Se tivéssemos que desenvolver toda a técnica cronologicamente, depois disso teríamos que pegar a faca, conferir se há outros agressores, etc, etc. Normalmente, o meu conselho é nunca deixar o agressor com a faca aí ao lado, porque se ele se recupera em poucos segundos, pode pegar a faca e converter a situação em um ataque. Portanto, o que faria seria tentar me afastar ao máximo e pegar a faca e jogar no esgoto ou na lixeira mais próxima e, em seguida, chamar a polícia. Muito bem, até aqui a gente viu a ameaça com faca no pescoço, ok? Com o objetivo sexual. Com a pessoa ajoelhada e vimos o que acontece a partir do lado cruzado. Também é importante saber como agir se o ataque for do mesmo lado. Em outro tutorial, também vamos mostrar o que seria a ameaça com faca quando você está de pé. Tudo isso você pode ver aqui no canal do Uncomo, além de vários outros tutoriais com todas as técnicas de Krav Maga. Obrigado por acompanhar nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso tutorial e você já sabe que pode encontrar mais vídeos aqui no canal do Uncomo. É só se inscrever para ver mais tutoriais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho